Noite de Temporal Sensação de voar Quando vejo você O coração bate forte de paixão Pra solidão que está em mim Te encontrar é a solução Anjo dos apaixonados Vou ir por onde for E traz de volta o meu grande amor Anjo dos apaixonados Vou ir por onde for E traz de volta o meu grande amor Hoje eu adormeci E no sonho eu vi O tal anjo do amor Que me fez enxergar Que é preciso lutar Porque não acabou Vem pra curar Essa dor no coração Pra solidão que está em mim Te encontrar é a solução Anjo dos apaixonados Vou ir por onde for E traz de volta o meu grande amor Anjo dos apaixonados Anjo dos apaixonados Vou ir por onde for E traz de volta o meu grande amor Anjo dos apaixonados Anjo dos apaixonados Vou ir por onde for E traz de volta o meu grande amor Anjo dos apaixonados Vou ir por onde for E traz de volta o meu grande amor